Sra. Presidente, Srs. Deputados, gostaríamos de abordar um problema que recentemente foi tornado público ou foi consubstanciado publicamente, nomeadamente relacionado com a atividade física na população portuguesa e na sua relação com as questões da saúde. A Fundação Portuguesa de Cardiologia tornou público este estudo que aponta para um registro de 67% da população portuguesa como sedentária. Ou seja, 2 em cada 3 portugueses referem ter uma atividade física semanal inferior a 90 minutos. Importa, sobretudo, que possamos inverter esta situação no futuro, tendo plena consciência de que os benefícios da prática da atividade física e da atividade esportiva são, sobretudo, de médio-longo prazo. Hoje já aqui abordou metodologias seguidas visando um plano de ação nacional para a promoção da atividade física. Sabemos que o PDJ tem acompanhado e promovido um estudo sobre os hábitos desportivos da população escolar. As questões da valorização da atividade física nas escolas parecem-nos um bom ponto de partida e assumem a necessidade de conhecer a realidade escolar para uma adequada intervenção. conhecemos bem o trabalho que tem sido feito ao nível do primeiro ciclo, muito relevante e onde partíamos com um atraso bastante significativo. Portanto, a questão que gostaria de deixar é que medidas poderão ser expectáveis, sabendo que as questões ainda estão em estudo e em análise, visando que a atividade física passa a fazer parte do dia-a-dia dos portugueses. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigado.